Tem um navio ali também que a gente já foi, o mapa aqui agora vai resetar, tá? Tem esse daqui ó, vamos nesse daqui primeiro que tá próximo, beleza? Aqui é o acampamento dos invasores, hein ó, acampamento dos invasores, cadar lá? Olha a skin, quem já pegou a skin? Beleza? A skin tá fácil de pegar, cadar lá? Só que é o seguinte, né, eu também usei ração, né? Então se... mas mesmo assim tá fácil, eu adiantei um... Era porque se eu não tivesse usado ração, provavelmente eu ainda não teria pegado, né? Ou talvez teria, se eu tivesse só farmado, é que eu farmei também nos mapas, cadar lá? Farmei bunker, peguei... ah, dropou oito, nove, nove luz... daquelas luzinhas, cadar lá? No bunker, eu limpei o quarto andar, o segundo andar, ficou faltando o terceiro, tá? Ah, peguei nove luzinhas daquela azul. Aí, depois que a gente faz essas missões aqui, a gente vai lá e nem pro terceiro andar pra ver quantas que vem no total, né, ó? Pera aí, deixa eu colocar essa habilidade aqui, ó, espreita. Será que essa roupa protege contra o frio? Seria interessante, né, essa skin? Eu nem vi se tinha habilidade especial, acho que não, né, cadar lá? Dá hora essa skin aqui, tá? Invadiram, atacaram o acampamento. Olha aí, ó, examine as pegadas, tá? Cadê? Cadar lá? Tem uma aqui, ó. Beleza, proteja os nômades contra os invasores. Vou colocar uma shotgun, disparo, propagado, porque se ver mais de um vai tomar tiro, cadar lá? Olha aí, ó. Encontra o acampamento dos invasores agora, hein? Beleza, ó. Ó lá, já apareceu um humilhante ali, ó. Achei, cadar lá, achei, tá? Olha isso, olha isso, cadar lá. Mate os invasores, olha o que eles estão fazendo aí, ó. Deixa eu dar uma analisada aqui antes pra ver que armas eles estão na mão, facão, tá? Tá com o Spaceball, tem alguns nômades ali, né, cadar lá? E o outro ele tá com uma placa. Então, aparentemente aí, nós não sabemos. Deixa eu pegar por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tá pegando ele na maciota. Cadar lá, ou se ele vai ver a gente. Quem é você? É, não. Pegue no rato. Olha, ele já chamou a gang. Beleza? O humilhante já chamou ali. Beleza? Então vai tomar bala, cadar lá. Vai tomar bala. Ah, você vai vir do sol. Não, não, não. Fiquei com dó. Fiquei com dó. Não, não, não. Vai morrer na catenada, na catenada. Nossa, eu tomo uma rasteira ali, você viu? Olha lá, a catenada ficou todo torto. Beleza? Vamos colocar isso aqui, cara. Olha lá. Já sumiu também, ó. Ih, rapaz. Muito boa. Aparentemente, né? Tem os dois ali. Tem o boss, hein? Ó o boss. Ó o boss. É o boss ali. Vazor. Tá distraído? Ih, já era. A gente resistiu. Olha lá, tô torto também. Tá, catenada. Vocês vai ser especial, tá? Cadê a chota, cara? Esses aqui vai morrer especial. Deixa eu carregar aqui primeiro, né? O que tá com o facãozinho vai sofrer primeiro, ó. Eita, nem preciso gastar, galera. Não, não, não. Não, não, não. Deixa quebrar essa brincadeira aí. Tá, vem aqui. Vai gastar um tiro de chota com esse daqui, né, galera? Olha lá. Tem mais? Será que esse era... Olha lá, ó. Será que o chefão ainda tá vindo, galera? Deixa eu colocar a Glock aqui, ó. E aí, meu... Mate os invasores. Tem mais, hein? Mas deixa eu ver a recompensa primeiro. Dá pra abrir? Né, galera? Depois eu mato ele. Pô. Caramba, era tudo que eu queria. Né, galera? Tava precisando consertar a moto. Tá, então aqui era só uma ilusão. Ele tá escondido ali em algum outro local, né? Olha lá. Tem mais. O cara tá com arco e flecha. Agora eu fiquei com medo, tá? Vou até colocar massa de serra aqui, ó. O cara tá com arco. Olha. Nossa, que perigo, velho. Ah, esse aqui tá perigoso. Tá com facão, tá? Beleza? Gameover. Fale com o que você fez, né? Ah, eu fui lerdo e não falou não, 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 não. Não vou falar. Vem falar comigo agora, não. Os caras estão lá embaixo. Dá tempo da gente sair correndo, de boa. Vai lá, vai lá. Mate aí desse primeiro. Depois você vai falar com a gente, ó. Agradeça. Não sei o que você não falava, não. Vamos sair daqui. É, né? Olha lá. Lead com os invasores. Eita, pega. Aqui tem mais, galera. Agora o negócio ficou complicado. Pera aí. Eita, é o Silix. Eita, nós, galera. É o Silix. Olha lá, ó. É aquele invasor lá que fica nas... Eita, pega. Tá, galera. Nossa senhora. Olha lá. Corre dele. Pera aí. Você tava falando que tava fácil? Toma aí, ó. O boss. Olha o boss, galera. Olha o boss. Olha o boss. Deixa eu encher minha vida aqui. Agora, toma. Venha. Toma. Invasor. E agora é você, mano. Tá, pega, doideira. Vem aqui agora. Era pra eu ter que pegar assassina também, tá? Pra gente... Você merece. Você merece. Toma. Nossa, ele até pulou ali pro lado. Ficou tão torto também. Né? Olha o Ari. Beleza, Ari? Acabou de se inscrever no canal aí, ó. Terceiro andar. Eu peguei nove, hein? Caraca. Vamos lá no terceiro andar pra ver. Aparece uma carteira roxa no lugar do porta-trecos, cara. Que nossa. Falta trezentos pontos pro level quarenta e três, Ari. Que acho que eu sou o dos que tá mais avançado, né? O LG Leste. É a sensação do momento esse menino, né? Olha, Limp. Agora há pouco. Os adários só peguei dezesseis luzes no total. Tá bom? Eita, pega. Que susto, mano. Fogos. Ah, ganhei um assassino aqui, ó. Tá? Volte à fazenda espinhaço, tá? Então a gente já lhe deu. Eu espero que tenha acabado. Nós assumimos isso daqui. Nos vemos na fazenda. Tem que ler muito rápido, tá? Então, fácil. Só que é bom mostrar o evento aqui pra você, né, Gabriel? Pra você tomar cuidado. É fácil, mas tem que tomar cuidado. Se eu não tivesse aqui já preparado com algumas árvores ali, né? Meia esse com o cutelo ali despreparado. Vai vendo. Olha o Gabriel. Me procura no Discord. Que eu confiro o número com você, né? Olha o João. Quando é de Dark, pode esquecer dropando o cano de cobre. Além do ferro velho congelado. Aparentemente só por lá mesmo, ó, comprando, tá? Eu também tô precisando de quatro. Eu fiz os eventos aí, ó. Tudo. Tá? Fiz aqui também. Aqui dropou bastante. Eu resetei com ração. Usando ração também vem, tá? Porém tem limite, né, galera? Eu usei o limite, usei ração duas vezes aqui no mapa pra resetar ele, né? E usei ração mais dez vezes, né, galera? Olha lá, olha lá. Agora é só amanhã. Dez nove horas. É só amanhã. E já não dá pra atualizar demais, né? Olha aí, ó. Beleza. Eu tô, eu tô... Eu tinha esperança de fazer nesses eventos aí, ó. Nove minutos. Eu tinha esperança de fazer nesses mini-eventos aqui, ó. Ia dropar uma quantidade aí, né? E agora que eu vi não dropou nem luzinha, nem nada, né? Dropou nada. Vamos ver aqui se tem a recompensa esperando. Olha o... Olha o Rico na área. Live a todos. Ótimo. Último comecinho de... É... Todos e o último comecinho de Natal, né? E aí, Rico? Hoje a gente vai jogar um down, hein? Hoje eu não consegui jogar um down, cara. Hoje eu fiquei só no... No last day, mano. Tenho até que fazer bastante coisa lá. Para quem já pegou a bancada com divisória... O Marcelo acabou de mostrar aqui, de falar aqui. Uma carteira... Agora eu vou falar para você, né? Eu não te julgo, não, né? Quer dizer, eu não vou... Como é que eu falar? Ah, acho que é assim a palavra, né? Se você não quiser fazer mais, né? Pô... Querê, querê, filho. Uma carteira russa. Poderia ser qualquer outra coisa. Uma arma, né, cara? Com... Ó, peraí. É... A gente concluiu a missão? Mas aonde que a gente pega a nossa recompensa, tá, cara? O assistente aqui, tá? É porque... Como eu peguei tanta... Qual que foi que a gente fez dos invasores? Deixa eu ver qual que é deles aqui, tá? Se ele vai ter alguma recompensa aqui para a gente. Não, o que abriu o baú é o que a gente fez. Vamos ver se é esse aqui, ó. Ó, eu acho que é esse, ó. Cadê? Não tem ninguém aqui? É, não é esse daqui, não. Beleza? O carinha, ele vai estar aqui esperando a gente, né? Olha lá. Está esperando a gente aqui, ó. Olha lá. Beleza? E aí, mano? Já chegaram... Empurrou ele. Foba, rapaz. Circulando. Você viu? Você viu, galera? Ah, não é bora? Olha lá. Você os trouxe vivos, né? Obrigado. Olha lá. E... 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 O que é que eu ganho? Baú, baú, baú. Vamos ver o baú. Beleza? Gostei do C4. O restante básico, né? Eu gostei do C4, galera. Tá? Será que tem algum bug relacionado a isso? Acho que não, né? Gostei do C4. Beleza? Só que o inventário já está lotado. Esse aqui não quero não? Tá? Essa roupa aqui, mais ou menos, galera. Eu vou estar utilizando ela. Tá? Essa roupa forçada. Certo? Eu como esse feijãozinho aqui, ó. E aí, garoto? Ah, deixa eu aumentar o som. Que eu acho que esses mapas aqui, eles estão com som... Tá muito alto. Eu tenho que adorar a... A música do jogo. Ou tá de boa? Pronto. Então, aqui, eu acho que a gente já completou. Tá? Casa do Batedor. Agora tem que estar evoluindo ele, tá? As decorações da casa, né? As decorações aí. Só desvoo mesmo. Tá ligado? Foi mal. Só queria ver se funcionava de novo. Né? Olha lá. Vamos por aqui, ó. Olha o Riquelme. 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 Olha o Riquelme.